Mais de 20 famílias de sem teto invadiram uma área de propriedade do município de Francisco Beltrão, no bairro São Francisco. Os ocupantes montaram barracos. A ocupação teve início há cerca de dois meses. A ação aconteceu de maneira organizada. Marisângela Ferreira da Costa, que representa as famílias, comenta sobre a atual situação vivida por eles. Nós estamos aqui, porque foi uma área de invasão, e nós estamos querendo que o prefeito venha dar uma ajuda para nós, que nós não temos, nós estamos bem se desabrigando, nós pagamos aluguel, tem gente que não tem como pagar aluguel. Como vocês estão vivendo? Nós tomamos água do poço, tomamos banho, às vezes nós trazemos água de casa, tomamos banho nos poços, e nos alimentamos aí. Vocês já fizeram inscrição para entrar na fila? Nós, eu fui fazer a inscrição, me responder, como eu sou aposentada, eu tinha condição de comprar um terreno, mas com 800 reais você não compra um terreno. É para pagar aluguel é difícil? Para pagar aluguel é difícil. Eu tomo remédio controlado, vai 300 e poucos só de remédio, e hoje em dia eu estou pelando o posto, porque eu não tenho como comprar, porque eu pago aluguel, pago água, pago luz, e tem a nenê pequena. Já faz dois meses que nós estamos aí, não apareceu ninguém mais, nem da prefeitura, nem da PMI, então como eles não vieram, nós fomos atrás. Vocês foram até a PMI, o que eles falaram para você? Eles responderam que nós não podíamos ficar aqui, porque nós estávamos errado, na verdade, ficar aqui. Eu falei, mas nós vamos para onde? Se nós vem aqui fazer a inscrição, já fechou as vagas, e daí tu vai ficar esperando a inscrição, quem pegou casa, vendeu, então nós lhes espera de novo. E nós só, na verdade, só apontar pé e não ganhamos nada, né? No caso de vocês, ninguém já teve casa? Ninguém teve casa aqui. Todas as mulheres estão ali, ninguém teve casa, todo mundo paga aluguel, inclusive tem uma mulher ali, também não tem, tem dois fios deficientes, uma é muda e outra é surda, e o outro tem dificuldade para andar, e ela foi despejada da casa dela, Novo Mundo, porque não tinha condição de pagar aluguel. E é isso daí, nós queríamos que o prefeito ou se manifestasse, ou darse alguma coisa para nós, uma chance, se nós vamos poder ficar aqui, o que ele vai fazer com nós, né?